Pra você que quer uma loja tudo a ver com verão, Ocean Atlantic não tem nada melhor do que um bom oceano. E aqui o oceano tá bom demais. Sainhas, qualquer uma. Quanto, Fernanda? Cinco reais. Cinco reais. Tem muita variedade pra você ficar com as pernocas morenas de fora. Aqui, shortinhos de tactel, várias cores diferentes. Quanto? Dez reais. Dez reais. As bermudonas também, dez reais. E baby look, camisas baby look são mais graças, viu gente? Dez reais. Tá na volta aí. Tem verão o ano inteiro. Setim quanto, conjunto? Quinze reais. Quinze reais. A blusinha com a saia, quinze reais. É o conjunto, tá? E essas bermudonas aqui? Quinze reais. Quinze reais. São grandonas, né? Olha só. É, tem tamanho xixi. Joia. E agenda também a quinze reais na Ocean Atlantic. Esperando vocês aqui no Shopping Espermax. E a loja número? É Rua 47, loja? Doze. Doze. Telefone? Doze, dois, oito, cinco, cinco, nove, quatro, dois. Tá nervosa? Tô. Então vamos pro próxima. Tô.